Ah, esse filme é bem legal, né? Eu gosto de filmes de espiões. Ah, mas eu não sei se é bom para as crianças. A gente devia ver aqueles filmes de cavalo, que é bem alegrezinho e infantil. Ah, não. Filme de cavalo, não. Eu quero ver filme de espião, de agente secreto. Vai, por favor. Nada disso. Ah, eu sou uma agente secreta. Ui! Ou? Ai, ai. Ah, mas tudo bem. Isso foi planejado. Eu não sinto dor. Ah, Ema, cuidado. Você não é agente secreta nada. Sou sim. E agentes secretos nunca se machucam. Ah, eu também sou um agente secreto. Olha só. Vem aqui. Eu vou te defender, menininha. Saia já daí, seu malvado. Toma isso. Toma, toma essa. Julian, não é para brincar de agente especial aí com a planta? Cuidado. Ah, ela está me atacando. Socorro. Toma essa. Julian, olha a planta no chão. Pelo amor de Deus, viu? Ah, querida. A gente brincava dessas coisas quando era criança também. Eu adorava brincar de polícia ladrão, de agente especial. É tão legal. Ai, mas não com a planta, né, Martin? Vai, avô, vamos para a cama, vamos dormir. Esses filmes são muito pesados para vocês. Ai, deixa eu levantar a planta aqui. Ah, minha nossa. Ai, está pesado. Ai, ui, ui. Está me atacando? O que é isso? Ah, eu seria um ótimo agente especial. Ah, uma missão muito, muito importante. Minha, minha, ganharia muito dinheiro. Julian, filho, vamos levantar? Está na hora de ir para a escola. Julian, vamos, senão você vai se atrasar. Ah, uhul. Julian, já falei para você não pular direto da cama para o chão. É para você descer pela escada, filho. Ah, mãe, sem problema. Estou treinando para a minha missão especial. Ai, está bom, Julian. Mas olha, cuidado, meu filho. Vai machucar a sua perna. Uhul, pode deixar. Eu sou treinado pela agência de espiões. Oi, Julian, não vai falar bom dia, não? Ah, o Julian... Ah, é, bom dia. Tudo bem? Obrigada. Julian, o super espião, eu sou um agente especial infiltrado nessa escolinha. Eu vou analisar os passos de cada um. Aham, eu não posso mostrar a minha identidade. Nossa, por que o Julian está tão estranho falando essas coisas, hein? Hum, quero nem ver o que ele vai aprontar. Está tudo bem com você, Steve? Ah, está tudo bem, professora. Nada de estranho aconteceu. Está tudo bem. Ah, está. Você está meio estranho. Olha, você não vai até o banheiro. Você parece estranho. Você está com vontade do banheiro? É verdade. Eu acho que eu vou no banheiro. Isso é foto. Ah, droga. Eu estou aqui no cantinho. O que você está fazendo aqui? Ah, Julian, o que você está fazendo no banheiro, cara? Eu estou querendo usar o banheiro. Para com isso. Ah, cara. Eu sou um agente especial. Eu estou numa missão de investigar as coisas que estão acontecendo aqui nessa escolinha. Não é para você ficar aqui. O que você está dando no banheiro? Ah, deixa eu ir embora. Vai. Tchau. Ah, melhor eu ir para o meu escritório. Eu não entendi nada. Mas eu também quero brincar de agente especial. É. Júlia, onde você vai? Ah, professora. Eu estou indo lá para o meu escritório. Quer dizer, lá o salão de esportes. Júlia, deixa eu ir também. Ah, que bom que eles vão lá para o salão de esportes brincar. Assim a gente pode ficar com a piscina de balinha só para a gente. Júlia, vamos brincar de agente especial? Olha só. Por que você não me treina? É como se eu fosse um novo agente. Não, cara. Você não tem capacidade para ser um agente especial. Um espião. É só eu. Ah, olha só. Tive uma ideia. Agentes especiais e espiões fazem bugjump. E é isso que eu vou fazer. Ei, Júlia, o que é que você está fazendo aí? Deixa eu fazer também. Você é o Homem-Aranha agora? Não. Eu sou melhor que o Homem-Aranha. Não preciso de superpoderes. Julian Silva aí. Vai. Ah, ele ficou totalmente doido. Não sei nem o que ele vai fazer. Vou chamar a professora. E... Julian, o que é que você está fazendo aí? Uou! Eu estou fazendo bugjump. Olha só. Se eu precisar pegar uma coisa aqui, ó. Meio difícil. Julian, eu vou fazer cosquinha em você. Ai, cara, para, para. Ai, para com isso. Ai, para com isso. Ai, ai, ai. Ai, socorro. Ai meu Deus, para com isso, vamos soltar ele daí, tirar ele daí primeiro Julia, essa foi uma ideia muito maluca Quer dizer, uma das piores ideias sua, você podia ter se machucado muito feio Olha, você tá proibido de brincar aqui no ginásio E nada de ser espião Que ideia doida, nunca vi Ah, professora Eu sou um agente especial, eu não preciso de ter medo, essas coisas são normais na minha atividade Obrigado